Que história tem pra hoje? Dia 8 de novembro é o dia mundial do urbanismo. Aqui em cima está a bandeira do urbanismo. Essa cor amarela representa o sol, essa cor verde a nossa vegetação e a cor azul o nosso ar. Essa bandeira foi inventada por Carlos Pauleira, um argentino. E ela representa, nessa onda que a gente está discutindo as bandeiras, a nossa urbanidade. Ou seja, a nossa capacidade de viver no meio urbano, mas com preservação ambiental. Então é importante que as cidades cresçam, mas que nós possamos preservar a natureza. É importante que as cidades cresçam, mas que nós possamos ver o sol. Os prédios não podem tampar o sol. E é importante respirar. É isso aí.